Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Val da Ceasa. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 87ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Samuel Malafaia, que dispõe 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas e deputados, como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Israel, quero do plenário desta alerje demonstrar nossa solidariedade e profundo pesar ao povo israelense. São os dias mais sangrentos em Israel nos últimos 50 anos, devido a essa invasão covarde do território israelense pelo grupo terrorista Hamas, que assassinou centenas e centenas de idosos, mulheres e crianças. Oremos pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel e no Oriente Médio. Nesse momento em que o povo de Israel estaria nas ruas, em celebração, depois do Yom Kippur, temos este cenário de destruição e de dor profunda. que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, possa estender a sua poderosa mão e guardar seus filhos, dando força para poderem resistir a essa provação. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Atila Nune, que dispõe de 10 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, meu querido líder, deputado Luiz Paulo, meu irmão querido, deputado Samuel Malafaia, demais deputados, senhoras e senhores. O que me traz aqui a tribuna foi um episódio lamentável ocorrido numa escola municipal em Nova Iguaçu, o Colégio Estadual Califórnia. Uma jovem passou mal, foi levada para a diretoria para se recostar, saber o que estava acontecendo, e a secretária do Colégio Estadual Califórnia, a senhora Maria Aparecida, passou pela sala e disse, essa menina está com demônio no corpo, tem que ir para a igreja para encontrar Jesus. Em outra ocasião, essa menina que faz parte de uma família candomblessista, ela é candomblessista, está no processo de iniciação, e a professora Maria de Fátima disse, procure uma igreja para aceitar Jesus. Bom, isso tudo aconteceu no Colégio Estadual Califórnia. não satisfeitos, os funcionários tolerantes, porque tem um terceiro, que é o porteiro Jorge Freitas Belisário, que provocava a menina. Quando vai começar a macumba? Bom, diante desses fatos, a menina que tem como seu líder espiritual o pai de santo Glauber Serra, foi a delegacia, a decrade, fez o registro que tem que fazer, as notas oficiais a gente já conhece, que não, porque a Secretaria Estadual Educação não permite, não é intolerante, blá, 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 blá. Olha aqui, secretária, é Roberta o nome dela, não é isso, Val? Eu não conheço a Secretária de Educação, mas eu peço a Secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, estou pedindo a secretária, não estou pedindo a governadora, não, pedindo a Secretária Estadual de Educação do Rio de Janeiro, duas coisas. A primeira, que abra um procedimento administrativo dentro da Secretaria de Estado de Educação e que não fique apenas, isso é muito importante, secretária, não fique apenas chamando atenção, isso não pode ocorrer, não, é mais do que isso. E diria até mais, a secretária deveria até desenvolver um programa dentro de toda a secretaria dizendo que não será permitida qualquer manifestação de intolerância religiosa, racial, homofobia, dentro dos colégios estaduais. Não há cabimento funcionários à direção de uma escola advertirem uma criança, para mim, criança, evidente, uma adolescente, só porque ela pertence ao Candomblé, instala a procurar uma igreja para procurar Jesus, ou que seja esse tipo de conselho, absolutamente preconceituoso. é claro que é preconceituoso, evidente. Se algum deputado passar aqui mal, eu não vou dizer o seguinte, olha, você tem que procurar um centro espírita para se desenvolver, eu não vou falar isso. Isto é uma soberba, uma arrogância de quem se acha dono da verdade religiosa. Então, acho muito importante a secretária tomar uma posição nesse sentido. A outra posição, outro assunto, que eu gostaria já, que me foi dado dez minutos, foram dados dez minutos, é evidentemente, nós não podemos passar ao largo, e eu queria pedir ao deputado Valdacé Asa, Valdacé Asa, é muito importante isso, deputado, não sei se o deputado Luiz Paulo concordaria, Malafaia com certeza concordará, mas, tanto a Câmara Municipal, quanto vários prédios públicos, em todo o mundo, inclusive, até a Torre Eiffel, foram, estão iluminados com as cores branca e azul de Israel. O Palácio Tiradentes tem uma iluminação apropriada para grandes eventos e meses, de setembro rosa, não sei o que, azul, então eu acho que o Palácio Tiradentes deveria receber as cores branca e azul como manifestação de solidariedade ao povo israelense. Eu estava vindo para cá e conversando, e eu nunca frequentei uma festa rave na minha vida, mas eu sei que tem muito ali no Rio Centro, eles fazem festa rave. 260 jovens foram assassinados cruelmente a sangue frio por esses terroristas do Hamas. E eu chegando aqui, pego a notícia de que soldados israelenses acabam de encontrar 30 bebês decapitados pelo Hamas. e a gente vê um governo frouxo como o brasileiro, uma covardia, uma cumplicidade com o terrorismo, quando a gente vê aquela nota que foi rascunhada com certeza pelo Celso Amorim, em que ele não condena o ato terrorista, eles não citam um só momento no nome Hamas. Mas o Celso Amorim diz que não, mas sempre tem um mais, reparem que tem um mais, mais os territórios, mais, então seria mais ou menos o seguinte, traficantes invadem uma outra comunidade, matam crianças, estupram mulheres, e tudo bem, porque são traficantes que querem conquistar um território, é isso. O Brasil se alinhando ao que tem de pior no planeta, se alinhando ao Irã, ao Irã, ao Hamas, ao Hezbollah, que diabo de presidente da república eu tenho, ele não me representa nisso não, ele não me representa não, Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim também não me representa, é deixar bem, e olha, eu não sou descendente de judeus, eu não tenho nenhuma ligação com judeus, sou filho de portugueses e italianos, então não tem nada absolutamente com judeus, mas eu quero deixar bem claro o que não tem a menor dúvida, isto é terrorismo, o Hamas humilha, maltrata, mantém agrilhoados todos os moradores da faixa de Gaza, mas Israel, Israel o quê? Quem esteve em Israel sabe disso, 74% da população é composta por judeus, 20% por árabes, e todos trabalham juntos, quem esteve lá sabe disso, pega um taco, você vê, o motorista é árabe, o restaurante, o dono, não sei o quê, o garçom é judeu, eu quero ver você entrar na faixa de Gaza e você ver o mesmo tratamento, eu quero ver um homossexual entrar dentro da faixa de Gaza, como ele vai ser tratado pelo Hamas, e o Brasil, que está lá no Conselho de Segurança Nacional, e aliás, o Brasil está rotativo no Conselho de Segurança, não diz nada, aliás, o Brasil está se transformando no Anão Diplomático. Então, hoje, a prioridade do Brasil é comprar um avião de 400 milhões de reais para acalmar aquela vontade eterna de uma lua de mel que não tem fim. nos melhores hotéis, com os melhores champanhes, com os melhores pratos, os salões, brindemos, boas fotografias, drones sobrevoando os eventos para colocar no Instagram, é isso que nós estamos vivendo. dívida pública, 158 bi, arrecadação, abaixo. Agora, daqui a pouco, no aumento da gasolina, vamos dizer, a culpa é da guerra. Não, não é não. Isso me torna, eu fico indignado, porque quem está vendo as cenas divulgadas, e não tem negócio de fake news, não, as cenas divulgadas do que está acontecendo no Oriente Médio, se não ficar indignado, não é um ser humano. E nem animal é. São cenas duríssimas, pessoal. Agora estava chegando, a mídia francesa acaba de publicar isso, 30 bebês decapitados. Senhor presidente, obrigado pela sua paciência, esgotei meus 10 minutos, nem era me tocar nesse assunto, mas já que o Malafaia tocou nesse assunto de uma forma até espiritual em relação a Israel, mas a solidariedade nossa nesse instante é fundamental. Fundamental. E nós temos que nos aliar, nesse momento, nos ombrear, justamente com os países que estão seguindo esse mesmo caminho. Não, o Brasil está seguindo o caminho ao contrário, está ficando ao lado do Irã, da China, da Rússia. Uma loucura isso. E essa gente diz que representa o povo brasileiro. A mim não representa. Com certeza, a mim não representa. E para terminar, senhor presidente, não sou bolsonarista, não sou bolsominion, acho o Bolsonaro um chucro, momentos que é um verdadeiro jumento. Então eu já estou avisando de cara, para dizer, esse cara é bolsonarista, uma rova. Mas eu sei discernir perfeitamente o que é um governo de deslumbrados, com salões internacionais, com os voos, aviões de shakes, com hotéis luxuosos, com suítes, com furô e jacuzzi, com pratos decorados de forma muito fina, com camarões, caviares. Isso eu sei realmente discernir na minha vida. E esse também não me representa. Um país com tantas dificuldades como nós temos. Enterrar como enterrou agora, só num canal de televisão 6 bi, num único comercial da Petrobras, deputado Valda Sérgio, num único comercial da Petrobras, na semana passada, se a Petrobras fez 70 anos, num único comercial de dois minutos, é o chamado Golden Break. O que é o Golden Break? Só entra aquele comercial, Luiz Paulo, mais nenhum. A Petrobras torrou 4 milhões de reais no Jornal Nacional. Quatro milhas para ter esse Golden Break, para dizer, estamos fazendo 70 anos. Meu Deus, como a Petrobras sobreviveria se todos nós não soubessem, soubéssemos que ela está fazendo 70 anos. Grandes coisas. Grandes coisas. 70 anos. E gasta 4 milhões, mais campanhas. Então, isso é uma esculhambação. Uma esculhambação. Que Deus nos guarde, proteja e abençoe. Seja o que Deus quiser para esse país. Obrigado. Próximo orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor deputado, presidente do expediente inicial, deputado Valdacir Asa, senhora deputada Índia Armelal, senhores deputados Atila Nunes e Samuel Malafaia, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Mas, senhor presidente, o momento é de profundo pesar, o momento é de luto, o momento é de horror, o momento é de tristeza. eu aqui, deputado Samuel Malafaia, praticamente solitário, me manifestei dezenas de vezes contra a invasão da Rússia à Ucrânia, período em que muitos ficaram em silêncio. um país que invade o outro de per si ele já é o culpado de respeito ao território e à soberania. Começando por aí, porque é inadmissível, inadmissível que um grupo terrorista, ou ramais, tenha feito a invasão que fez ao território de Israel, desrespeitando a soberania, desrespeitando o povo de Israel e cometendo atrocidades. Então, trago aqui a minha solidariedade integral ao povo de Israel e também aos nossos irmãos brasileiros que lá estão. Nada, mas nada justifica um país invadir o outro. O que fará um grupo terrorista intitulado Ramais? É um episódio triste da nossa história. quando a gente está em pleno século XXI, quando falamos aqui em direitos humanos, em cidadania, a gente vê toda a sorte de violência e arbítrio que lá estão sendo cometidos. E o meu posicionamento só podia ser de repúdio a esta invasão bárbara que não se justifica por nada. Não tem mais nem menos. Nada justifica um grupo terrorista invadir um país e promover quiçá já 800 mortes de gente totalmente inocente. não é como fosse uma guerra entre dois países. É gente inocente que estava transitando por Tel Aviv, que estava em festa, que estava trabalhando ou que meramente estava em casa. Ver as imagens na televisão é como fosse um circo de horror. como esses atos que lá foram praticados não pudessem estar sendo feitos por seres humanos, levados por preconceito, fanatismo religioso ou qualquer outro tipo de argumento. Então, deputado Samuel Malafaia, deputado Atila Nunes, deputado Índia Armelal, deputado Val da SEASA, eu fiz questão de me escrever o expediente inicial porque eu estou atormentado com essa questão. Estou atormentado com essa questão. Que começou, deputado Val, na manhã de sábado, primeira vez que eu vi a notícia, estávamos lá no campo do Nova Iguaçu e vossa excelência estava lá quando pela primeira vez no encontro foi de político, a Assembleia Legislativa derrotou a Câmara de Vereadores por 4 a 1. Naquele ambiente descontraído chega essa bomba na nossa cabeça e mais tarde a gente vai verificar a gravidade do que foi esse terrorismo bárbaro invadindo o Estado de Israel. Então, toda a nossa solidariedade, toda a nossa repulsa à barbárie praticada e sempre na esperança que um dia a paz possa ser celebrada. até porque aqui, para quem frequenta a Rua da Alfândega e similares, palestinos, judeus, brasileiros, se relacionam em harmonia. A paz será sempre possível, mas a repulsa a tanta ignomínia praticada tem que ficar aqui registrada. Não há barbárie, Sr. Presidente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é a nobre deputada Índia Armelal, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde para todos presentes. Boa tarde, presidente. Vim falar de duas coisas hoje. E a primeira é que, mais uma vez, a gente teve um policial baleado. Ele foi baleado durante uma tentativa de assalto em Niterói. E o que que aconteceu, Val? Ele não tinha um torniquete. Ele teve que fazer um torniquete com o que tinha? Um cinto, um pedaço de madeira, e isso quase custou a vida. Na casa, nós votamos e passamos um projeto a respeito exatamente disso, a distribuição de APH aos nossos policiais. número 827 2023, onde, para a minha surpresa e para a minha tristeza, foi vetado pelo governo. Então, aqui eu deixo uma pergunta ao governador, porque eu não sei se ele está aqui no Rio de Janeiro, porque uma das desculpas, que para mim é a desculpa do veto, foi que os nossos policiais não seriam capazes de usar o kit APH. não sei se a pessoa já conviveu, já vivenciou, ou já foi numa instituição de elite, no CORE, no BOP, na RECOM, no JIT, ou até mesmo na Polícia Militar, para saber a realidade desses policiais, que com esse kit APH, além de salvar a vida do companheiro e sua vida, pode salvar de um cidadão, que pode ter sido baleado, pode ter sido machucado, mas estou até agora sem entender por que isso aqui foi vetado, porque temos dinheiro para tantas coisas e não vamos ter para salvar a vida de um policial, para um cidadão, então essa aqui é a minha primeira pergunta para o governo, se alguém vai falar alguma coisa, se alguém vai se manifestar, porque todo dia, aqui, a imagem, não estou de brincadeira não, é um tourniquete com um pedaço de madeira e um cinto, é isso aqui que o nosso policial merece? Colocar a vida todo dia em risco para não o kit APH? Pois é, o Rio de Janeiro tem uma realidade que nenhum lugar do Brasil tem, então o tratamento do governo tem que ser totalmente diferenciado. Em segundo, aqui fica o meu repúdio ao MST, que para quem não está sabendo, está apoiando os atos que estão acontecendo. Vou ler um pouquinho aqui para vocês. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, do Brasil, mais uma vez reintera nosso apoio total e irrestrito à luta do povo palestino pela sua autoderminação contra a política do Arpatite implementada por Israel. A brava resistência palestina em Gaza, seguiremos apoiando e defendendo o direito legítimo dos povos a reagir contra a opressão. Ao povo de Gaza, vocês são exemplo de resiliência para todos e todas que lutam por um mundo mais justo. ou seja, para conquista de território tudo pode, então se o comando vermelho descer está tudo tranquilo, porque essa guerra nada mais é do que uma conquista de território. E aí, ninguém vai falar nada? Chamá-los de militantes, eles são terroristas. E aí vem essa imunda, essa mídia imunda com jornalecos que deixaram de descer a profissão, chamar as pessoas do dia 8 de janeiro de terroristas. Uma senhora lendo a Bíblia de terrorista e pega e chama esses safados do ramais de militantes. Bom, ao MST está o meu repúdio que eu não apoio nada e uma coisa eu digo para vocês. Infelizmente, as pessoas não entendem que ter um presidente que foi parabenizado na sua vitória por esse grupo de terrorista desenha muito o futuro do nosso Brasil. Eu, eu sou bolsonarista e eu garanto que se o meu presidente estivesse hoje no poder, o ramais não teria parabenizado. Assim como nenhum vagabundo estaria feliz hoje de ter o presidente que tem. Então, aqui, duas coisas ao governo que te apagar. Eu espero que vocês olhem com muito mais carinho porque eu não estou entendendo esses vetos com tantos projetos da segurança. em segundo, você é brasileiro, você é carioca, você é de qualquer lugar do Brasil. É essa a realidade que você quer para você? É essa? Chamar as pessoas de terroristas, de militantes por ocupação de território? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o comando vermelho. Então, vamos abrir os olhos. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.